Eu luto sempre andando para frente, buscando estar sempre machucando o oponente. Mas não é aquele que anda para frente sem pensar, só vai por fazer. Eu busco sempre pensar antes de fazer e sempre machucando o meu oponente. E quando eu machuco, eu vou naquele caminho que eu fiz para tentar finalizar a luta ou manter a luta na minha zona de conforto. Eu não vou dizer que eu sou muito inteligente, mas eu penso antes de fazer as coisas. Para mim, ser lutador significa... É difícil de falar isso aí. Então, o motivo pelo qual eu sou lutador é realizar sonhos, realizar um sonho. Eu comecei a treinar por conta de uma pessoa e comecei a lutar por conta de uma pessoa. E hoje, eu sou lutador por conta dessa pessoa. Então, eu luto para realizar um sonho que não é só meu, que é o sonho de outra pessoa também. Para mim, eu luto para realizar um sonho que não é um sonho só meu. É um sonho de um grande amigo meu que já não está entre a gente. E é isso também. Eu luto para poder ajudar a minha família, um dia poder ajudar a minha família fazendo o que eu gosto e o que eu realmente sei fazer de verdade. Eu luto para poder ajudar a minha família. Obrigado.